Oi, é a dica de quadro Moldura Minuto hoje, eu sou a Sônia, tudo bem com vocês? Tudo bem se eu fizer daqui da cama? É porque, assim, a gente que é de touro, hoje a dica é pra touro, você é de touro, que quadro colocar na sua casa, que arte decorar a sua cabeceira da cama, por exemplo. Eu fiz a escolha por essa obra maravilhosa que é o dia, assim, ó, brilhando na minha cabeceira pra eu acordar revitalizada e focar em tudo que eu tenho pra fazer, deixa eu ver, hoje eu tenho que, eu tenho muita coisa pra fazer e a gente de touro, a gente tem que enfrentar o mundo, não é? Então eu acho que a dica de trazer pro seu quarto, pro seu ambiente, cores, por exemplo, nesse abstrato aqui, ele tá impresso num canvas que a Moldura Minuto Galeria Paulista imprimiu pra mim, e eu falei, gente, eu sou de touro, eu quero uma coisa assim que irradie o meu quarto, que me deixe energética, sabe, cheio de coisa, uma coisa boa quando eu acordo. E foi a dica deles, é, parece que é uma artista lá exclusiva e a arte deles também, e aí eles fizeram com essa moldura super bonita, branquinha, vocês veem que o quarto todo, ele tá nessa coisa meio assim, né, relaxa e acorda e vai pra vida, porque o melhor da vida vocês sabem, né, o que é. Beijão, até a próxima, eu vou voltar a descansar. Beijão, até a próxima.